Fala galera ligado no nosso canal sejam bem-vindos a mais o episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 e em nosso 20º episódio vamos disputar o grande prêmio do Brasil em Interlagos na última corrida no México largamos de último, viemos remando passando um por um, chegamos em segundo salvamos bons pontos para o campeonato falando do campeonato, vou deixar os resultados do campeonato para você até o momento e eu convido vocês a participar junto conosco aperta os cintos e vamos nessa Querer é poder e não há circuito melhor do que o de Interlagos para demonstrar isso lembre-se de Ayrton Senna que venceu com problemas na caixa de câmbio aqui foram decididos 5 campeonatos de pilotos em sequência de 2005 a 2009 a apaixonada torcida brasileira lota as arquibancadas todo ano e ela não vai parar com isso tão cedo Interlagos é a corrida de hoje um circuito histórico de 4.35 km e um dos poucos trajetos do calendário em sentido anti-horário são 15 curvas no total 9 para a esquerda e 6 para a direita com uma sessão técnica no meio levando a um setor 3 de alta velocidade que chega na melhor oportunidade de ultrapassagem entrando na curva 1 Anthony Davidson está ao meu lado como de costume para a corrida de hoje vamos falar sobre a Mercedes como você avalia o desempenho deles até agora na temporada bem, o clima na equipe anda muito bom no momento todos parecem estar bem satisfeitos e curtindo o que fazem isso contribui muito para o bom desempenho deles na pista muito bem depois de um treino de classificação empolgante ontem veremos como os carros vão se alinhar Rodrigues se alinha na pole e Kimi Raikkonen completa a primeira fila percorrendo o restante do grid vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid e Stroll Sainz Sirontkin Sérgio Pérez e Brandon Hartley Van Dorn e Fernando Alonso larga do final do grid está quase na hora das luzes se apagarem então vamos para a pista sei que você está correndo em casa mas trate essa corrida como qualquer outra não se arrisque à toa com toda certeza a gente não vai se arriscar ainda mais correndo em casa vamos dar show para a galera brasileira vamos dar show para a galera brasileira vamos largar na pole e eu estou vendo que a disputa do título o Hamilton está em vantagem o Vettel está punido vai largar em sexto o Hamilton em terceiro vamos nessa vou tentar chegar ileso na primeira curva o carro está muito bem acertado o carro está muito bem acertado tem gosto de viajar aqui tá até gostoso de viajar aqui tá até gostoso de viajar aqui tem gosto de viajar aqui Opa, quase Quase dois segundos do Viper já Opa Opa Mesmo poupando o ERS, estou abrindo do Raikkonen Quase três segundos já O carro está muito bom nessa pista Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora Vai Voltas, passou o Raikkonen E aí E aí E aí E aí Quatro segundos Eu não estou fazendo nenhum esforço para isso ainda E mesmo acerto abrindo Como falei, o acerto do carro está muito bom Vamos correr a volta mais rápida da corrida, continue assim Opa E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver que volta para a previsão do pit-stop Na oito ou na capa, na capa, na capuz Ótimo trabalho, esta é a nova volta, a mais rápida da corrida Como você está abrindo um segundo com volta sobre o carro de trás? É, vamos manter afim, né? Fazer uma corrida confortável, né? A diferença de tempo para o carro de trás é de 4,8 segundos É, vamos manter afim É, vamos manter afim É, vamos manter afim Qual a diferença 6,6 No segundo setor eu abro muito deles Eu abro muita diferença deles Solta mais rápida Chegou a hora da parada, você vai definir os macios Eu deveria ter feito o qual e definir o macio O cara está muito bom o acerto dele O acerto está perfeito O acerto está perfeito Bom, deixa eu ativar o modo Schumacher aqui 10, 9, 9, 9 Duas voltas lançadas, duas voltas de qualificação, né? Antes de parar, volta 9,1 segundos A carga da bateria está baixa, se diminuermos o RS, poderemos acumular mais energia Deixa eu ver a situação do pneu Dá pra dar mais uma volta Ai, 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 quase que eu me perdi Não posso vacilar, não posso vacilar Parando nesta volta, então Venha para os boxes no final desta volta Ih, Hulkenberg, fora Você vai entrar nos boxes nesta volta Tente fazer seu melhor tempo possível Não dê safety car, pelo amor de Deus Agora não Que não me dê safety car agora Bandeira amarela Chegando no Hulkenberg está parado Bom, se teve safety agora, está bom Boxes, agora, por favor, pit stop, nessa volta Ninguém veio Se bem que também eu estou bem na frente deles Vai, agora Ninguém veio Ah, veio sim Foi uma Ferrari, parece Volte a acelerar Gere algum calor nesse período Ih, previsando que ele chovendo Algumas informações sobre o Raikkonen Ele está com problema com o carro Vai ficar bem Xiii Voltei na frente do projeto Tempo está virando para chuva Impressão minha É o Ufum, parece uma McLaren na frente também O combustível está mesmo muito bom Você está controlando bem Bom, na hora que eu parei, estava em 10 segundos a diferença Vamos ver como é que vai estar agora Vamos usar um bom de energia Acione o ERS E se continuar assim, a decisão do título está indo para Abu Dhabi O Bottas tem segundo, o Vettel tem terceiro Não sei nem que colocação que eu venho aqui Previsão do tempo Bom, não é o que está parecendo Mas... 14 segundos Mas que é confortável, mas não pode desconcentrar Assim, por exemplo Assim, por exemplo Chegou nos 15 segundos, será? 16 segundos Bom trabalho, isso é a volta mais rápida da corrida até agora Os outros carros devem estar com problema de componente gastado E estão meio que segurando a onda Ou não estão com o seu rendimento 100% E estão meio que segurando o seu rendimento 100% O tempo está escurecendo Acho que não vai chover não Vamos ver a volta mais rápida da corrida Continue assim Vamos ver a volta mais rápida da corrida da corrida Vamos ver o equipamento Estão quase 20 segundos do Vettel Não tem porque forçar Olha como o carro está batendo no chão E aí Vamos lá. Tem combustível para a seca de 5 voltas. Está sobrando. E mesmo assim eu estou abrindo. 20.3 já prometo. Vamos acionar o RS e gastar um pouco dessa energia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 20.8. Enquanto isso ele está brigando com motos. Tem combustível para a seca de 3 voltas. Vamos lá. Ótimo trabalho. Esta é a nova volta. Vamos lá. 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 E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil pro líder. E? E? Agora eu vou te fazer uma pergunta Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Ocon Já disse que ele não sabe disputar posições roda a roda, mas hoje ele mostrou que isso é bobagem. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada, espero que vocês estejam conosco na próxima corrida, para ver quem sairá vencedor. Ué, eu achei que eles iam escolher o Ocon, ah, sei lá né, vai entender. Essa corrida foi fácil, viu? Você ficou com os melhores pontos hoje, foi uma vitória confortável? Outro pódio, você deve estar se acostumando aí em cima. Você foi melhor do que no fim de semana passado, o que mudou? Você está superando todas as expectativas, diria que todos nós subestimamos você. Ótimo, ah, hoje ficamos por aqui. Excelente classificação, meus parabéns. Vamos continuar assim pelo resto da temporada. Tchau. 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 Tchau.